Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É nesse sentido aqui. Então não tem como alguém correr para Cristo ou vir para Cristo e ele rejeitar. E é uma criatura, não há nada que rejeitar. Não rejeita, não rejeita, não. Ninguém. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não rejeita. Agora, tem que ter a maneira de você chegar a ele e ser santificado, que é exatamente aqui. Não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ações de graça. Ou seja, de uma maneira que você deu graças a Deus. Você glorificou o nome do Senhor. Você se entregou. Tomou uma decisão. Aí a decisão do Senhor já está lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Por ele não tem problema nenhum. Nunca vai ter. Ele está pronto. Está na porta. Está esperando a decisão sua. Então é nesse sentido aqui. Sendo recebido com ações de graça. Deus abriu a porta, no sentido que você acreditou, você tomou uma decisão. A dele já, desde que você nasceu, até antes mesmo de nascer, já está no propósito de Deus. Agora, você tem um livre-arbítrio. Porque você tem um livre-arbítrio. Será que o Senhor various... Por isso se acredita com a sua planta. Então... Isso é um primeiro ao final.